Agora falando um pouco sobre as lendas. Existe uma lenda irlandesa que diz que o dente de leão é, na verdade, a morada das fadas. E devido à chegada dos homens na terra, elas fugiram para a floresta. E por terem roupas muito extravagantes, se transformaram em dentes de leão. Existe ainda uma outra lenda, que diz que o dente de leão surgiu da poeira deixada pelo sol. E que isso explicaria o fato da sua cor ser amarelada. E de aparecer somente ao nascer do dia e fechar ao coro do sol. Ela dança as fases da lua, tece o vento e o ar rodopia. Põe no colo os bichos das ruas, põe no chão quem quer correria. Põe as mãos de alguém entre as suas, e ao nascer de um sol mais um dia. Do aroma rosa da arte, ela extrai a cor da alegria. Do lilás olhar de quem parte, faz o azul de quem ficaria. Do vermelho ardor do estandarte, o nascer de um sol mais um dia. Tem a solidão do poeta, a paixão da chuva tardia. Escutora da linha reta, que a luz percorre e essa via salta do seu olho. É uma seta, é o nascer do sol mais um dia. É uma seta, é o nascer do sol mais um dia. São brilhos de estrelas na perna, e a noite que a estrela anuncia. A paixão é estranha, a caverna, quem tem medo e amor já sabia. Uma noite nunca é terra, é o nascer do sol mais um dia. Ela pisa as ruas do tempo, já foi louca, princesa e Maria. Faz de azul mais que cor, sentimento me mandado, azul cruziar. Faz soar as rimas que invento, é o nascer do sol mais um dia. 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 Legenda Adriana Zanotto